Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de manutenção de frente do entrelaçamento, tá bom? É uma coisa que não é muito falado nos salões de cabeleireiro, não é muito comentado, tá? Mas sim, existe manutenção, ajuda bastante você ficar mais tempo com o cabelo e ajuda também a não quebrar muito o teu cabelo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso, eu vou mais falar, vou tentar mostrar, explicar direitinho para vocês, porém depois eu vou fazer um vídeo mostrando, não vou fazer agora porque agora eu não consigo fazer, mas eu vou fazer um vídeo também, gente, eu só consigo fazer agora em cabeça de boneca, tá bom? Então é possível fazer a manutenção de frente. Quais são os benefícios? Ajuda que você consiga manter o seu cabelo arrumado mais, né, melhor, e também que a sua frente não fica com tração, puxa-puxa. Então conforme as suas telas vão para trás, que você está um mês, dois meses já com o cabelo usando faixa e prende tudo para trás assim, puxando a frente para trás, isso acontece que o seu cabelo quebra muito, danifica seu cabelo, sua frente não vai para frente, não evolui. Sempre eu falo que a frente não evolui. Por que não falam muito no salão, não dá muito essa opção? Por que, gente? O que acontece? A manutenção de frente, logicamente, quando você for fazer essa manutenção, você terá que pagar um valor. Só que o valor não é o valor de uma colocação, nem de uma meia colocação. É um valor razoável, tá? E é um trabalhinho, porque a pessoa vai ter que tirar a sua frente, tá bom? Vai ter que lavar, secar, trançar e recolocar toda a sua frente. Então, é um trabalho que vai levar a ir por volta de, tipo, uma hora, certo? E o valor não vai ser o mesmo valor, nem vai ser a metade, nem vai ser o... Nem a metade do valor da colocação, nem vai ser, tipo, um valor, assim, que compensa. Não compensa. Se você quer muito... Não compensa para a cabeleireira, tá? Para você compensa. Se você quer muito fazer isso, você tem que entrar em um acordo com a sua cabeleireira, que vale muito a pena. Gente, eu tô na área há mais de 10 anos e eu já fiz muita manutenção de frente, hein, gente? Muita manutenção de frente. Só que, hoje em dia, as coisas mudaram muito, então a gente não oferece esse tipo de trabalho. É possível? É possível. Desculpa o barulho, tá, gente? É possível? É possível. É ótimo para você fazer a manutenção da sua frente. Outra coisa também, a manutenção... Quando você quer fazer a colocação com a manutenção de frente, a cabeleireira, ela pode acrescentar um valor. Porque ela vai ter que fazer duas tranças separadas e duas costuras separadas. Quando eu vou trançando seu cabelo diretamente para trás ou em caracol, o que que acontece? É mais rápido para mim, que eu já vou trançando automaticamente para a cor ou para trás. Se eu for trançar aqui depois, aí eu costuro aqui. Aí eu vou trançar atrás e depois costuro atrás. Esse é um... Não é que demora muito, gente, mas ele dá um intervalinho, tá bom? A colocação, ela ficou um pouquinho mais demorada e, logicamente, que ela vai cobrar mais. E, então, gente, como você é cabeleireira, se você quer oferecer esse trabalho, compensa para você, sim. Porque, às vezes, a sua cliente vai voltar daqui três meses. Ela pode voltar uma vez por mês e você cobrar um valor legal para ela. Lembrando, gente, que tem aquele... Como que eu vou explicar? Que tem aquele tempo, né, que a pessoa faz... É tipo garantia que a pessoa faz o cabelo. Eu sempre falo quando a cliente termina de fazer qualquer coisa, você entra em contato comigo. Que é aquele tempo onde pode soltar a tela e você costurar. Ou já, tipo, uma semana já está bem frouxo, você alinhava. Então, esse é o tempo, né, a garantia que a cliente tem. Que a gente oferece. Mas, tem cliente que passa um mês, já está frouxa, ela está... Ai, tem como você dar um pontinho? E, logicamente, que existe a manutenção de frente e ela não sabe. E, também, você pode fazer uma meia que manutenção a cada um mês. Que seria alinhavar o cabelo todo. Não precisa tirar, colocar nada. Só alinhavar. Também, gente, tem a manutenção de frente, onde não gasta muito tempo, que você já vai vir com o seu cabelo lavado e seco, normal, como o seu entrelaço. Ela só vai tirar a parte da frente e vai tirar, pentear, trançar de novo, costurar. Que é mais rápido. É isso que eu quero falar pra vocês. Que isso ajuda no tempo. Porque, se a cabeleireira tirar todo o seu cabelo, lavar, ela vai ter que secar tudo o seu cabelo e isso vai pegar mais tempo. Gente, tem muita gente que fala assim, ai, eu só vou na cabeleireira que faz o que eu quero. Ai, eu só faço isso com isso e isso. Você tem o seu direito de escolher. Só que, lembrando, que é um trabalho, tá? Então, se você tem o seu direito de escolher, mesmo... É, você também tem que saber que você terá que pagar por esse trabalho, tá certo? Não é que, ai, ela vai fazer tudo por mim e vou estar de boa. Ai, porque eu vou ir lá todo mês e ela vai ter que costurar e não vai pagar. Gente, é um trabalho, tá? Então, cabeleireira é esposa, é mãe, é filha. Ela precisa, ela tem as coisas dela pra cuidar. Então, ela precisa também fazer as coisas dela, tá? Então, ela tem um período de trabalho, eu trabalho tal hora, tal hora. E eu faço isso e isso no meu tempo. É a mesma coisa. Pra mim, eu quero... Se alguém quer fazer manutenção de frente, vai... Olha, agendar, eu quero fazer manutenção de frente. Outra coisa que eu vou falar aqui, um ponto que me perguntam muito, muito, muito. Ai, eu fiz o cabelo com a fulana, só que a minha frente foi pra trás. Tem como você dar um pontinho? Não, pra mim não tem como dar um pontinho. Se você fez comigo a colocação, eu vou dar um pontinho. Por quê? Eu vou explicar pra você o porquê, o qual é o motivo, gente, que eu não aceito fazer... Mexer no trabalho dos outros, consertar trabalho dos outros. Porque, às vezes, a pessoa trançou tudo o seu cabelo, eu teria... Pra mim arrumar, eu vou ter que desmanchar tudo. Porque se eu cortar uma linha, eu cortei a linha toda do cabelo, acabou. Eu vou ter que costurar tudo de novo. Então, eu quero que vocês entendam o motivo de eu não aceitar. Lembrando, gente, que eu não tô fazendo colocação nesse momento, tá? Pra vocês... Porque tem muita gente me perguntando, onde que tá o salão? Outro dia eu venho explicar tudo o que tá acontecendo, tá certo? Mas é lembrando pra ninguém perguntar sobre isso. Eu não conserto o trabalho da pessoa. Eu faço o meu trabalho. Eu sempre falo, olha, tenta segurar, então, o tempo da manutenção, porque eu sei que gasta dinheiro. Ou você entra em contato com a pessoa e mostra o que tá acontecendo com o seu cabelo. Que é o justo a pessoa ter que arrumar pra você o que ela fez. Entendeu? Eu já peguei gente que vem, 15 dias a frente tá aqui. E aí, não quer entrar em contato com outra pessoa e eu não vou arrumar. Eu vou refazer o trabalho? Não. Eu vou retirar e fazer uma manutenção. E isso é o preço da manutenção. Tá certo? Compensa fazer manutenção de frente com o cabelo orgânico? Compensa. Compensa se sobrar o cabelo ou se o seu cabelo na frente não estiver embolado. Tá? Lembrando disso. Compensa sim. Qualquer cabelo tem manutenção. Só, gente, não deixe embolar tanto o cabelo orgânico, tanto biofibra ou, sabe, pra pessoa poder tirar. Agora, vamos falar como é feita a manutenção de frente? Gente, então eu vou pegar aqui a cabeça da minha boneca, tá bom? E vou trazer aqui e vou mostrar pra vocês como é feita a manutenção de frente, tá certo? Eu vou tá falando pra vocês aqui. Então, então gente, essa é a minha cabeça de boneca, tá? Ela tá toda trançada. Tá toda trançada. Tá trançada pra trás e essa parte prende. Vocês já sabem como que é. Então, a manutenção de frente seria assim. Eu iria fazer essa trança aqui da frente. Se você for quadrante, se você é uma pessoa que faz fechamento de quadrante. Esse quadrado aqui da frente, que é o topo, ia ser tranças separadas dessas tranças aqui de trás. Então, eu ia fazer essa parte ia ser separado e eu ia trançar essa parte de trás. Então, seria tranças separadas. Se você é uma pessoa que faz o fechamento desde aqui da frente, então o que eu ia fazer? Eu ia fazer duas tranças aqui na frente, separada dessas aqui de trás, tá certo? Então, duas tranças aqui, tipo, podia ser assim, transei pra cá, voltei pra cá. E a ponta da trança, como seria essa daqui, que estaria aqui na frente, você teria que costurar ela nessas mesmas tranças. Você não pode ligar nada com a parte de trás. Porque quando a cliente vir, você irá... E isso também é pra você, cliente, se você quer fazer com a sua cadeira. Ela vai só tirar o cabelo que tá costurado nessas duas tranças, retirar esse cabelo, retirar as tranças, pentear, retrançar... Retrançar? Não sei se existe essa palavra, mas... Trançar de novo, tá? Essa parte, essas duas tranças, costurar de novo e fazer. Isso você pode fazer a cada... Fazer a cada mês, tá? Se você tiver interesse. Ou você faz a manutenção de frente com um mês e meio. Aí você consegue ficar três meses só fazendo uma vez só a manutenção de frente, tá certo? Então, quadrante... Vamos lá, deixa eu tirar ele aqui daqui. Vamos lá. Quadrante. Pra quem faz quadrante topo alto, é assim. Seria aqui. Essa parte você ia trançar, 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 trançar... Costurar os restos da trança aqui. E fazer a costura da tela aqui, certo? E o resto é tudo... Tipo, aí seria essa parte aqui junta, que aqui você ia colocar o cabelo. Agora, se você for que faz o fechamento todo aqui, seria aqui, tá? Manutenção. Gente, manutenção seria isso, tá bom? Eu vou fazer um vídeo onde eu... Eu trago isso pra vocês. Então, gente, pra quem é cabeleireira, pra quem tá entrando na área de cabeleireiro, é um diferencial que você pode estar oferecendo pra sua cliente. Eu vou falar de valores também, tá? E, gente, tem gente que entra em contato comigo perguntando quanto que pode cobrar. Eu já fiz um vídeo aqui falando algumas coisas assim, tá? No momento eu não tô fazendo consultoria, não tô fazendo nada, gente. Eu tô me... Me... Me moldando ainda, tá bom? Então, depois, quando tiver tudo certinho, eu falo com vocês. Mas eu vou trazendo esses vídeos, porque esses vídeos são auxílio do meu curso, certo? Do meu curso de entrelace, que tá online, tá bom, gente? O curso tá na plataforma. Eu sempre deixo aqui o link do curso pra vocês irem lá dar uma olhada no curso. Gente, no curso você vai aprender a base. O que que é base? Como trançar, como dividir, costura e tal. Essas coisas diferentes, eu vou vir trazer aqui no canal pra vocês, tá bom? Pra dar um auxílio melhor, pra vocês conseguirem alavancar melhor. E nesse curso de entrelace, ele tá contando com o ponto americano, tá? Que eu deixei lá pra vocês. Mas tem muita coisa aqui que dá pra trazer pra vocês aqui mesmo no meu canal. Então, esse tipo de explicação, gente, é tanto pra você que é cliente, tanto pra você que é cabeleireira, tá certo? Você que é cliente, você pode levar pra cabeleireira assim. Olha, eu queria fazer entrelace mais com... Que eu possa fazer a manutenção da frente. A cabeleireira, ela vai saber. Ou se você, cabeleireira, não saiba, você tá sabendo agora. Porque antigamente... Agora é tudo novo, gente. Antigamente, a gente fazia muito isso, muito isso. E compensava bastante. Vamos lá de preço. Eu não sei quanto você cobra na sua cidade. Eu vou falar do preço que tá aqui em São Paulo. Que mais ou menos base, tá? Eu não tô falando preço de cabelo e colocação. Que as meninas falam de cabelo e colocação. Não tô falando só de cabelo. Uma manutenção de frente, ela custa entre 50 a 70 reais, certo? Manutenção de frente que você pode estar fazendo em um mês e meio. Ou cada vez por mês, depende do seu bolso. Eu recomendo você fazer uma vez por mês, não. Em um mês e meio. Porque é custo e benefício, né? Você tem que pensar. Só que, gente, pensa bem. Porque é um gasto, tá? É um gasto. E não tem como a frente não ir pra trás, tá bom? Não adianta... Tem gente que chega em mim pra falar mal da cabeleireira e tal. Quando eu vejo o cabelo, eu falo, gente... Tem como. Ah, mas a outra cabeleireira deixou a frente aqui. Ou ela tirou seu couro, não sei o que ela fez. Então, não adianta, certo? Mas eu falo pra vocês. Se você quer fazer. Se você não quer, não tem problema. Não é necessário, tá? Você consegue durar com o seu cabelo normal. Não é necessário. Só que lembrando que tem a possibilidade, gente. Tem a possibilidade de fazer isso sim pra frente e não ficar lá atrás, tá? Tela muito atrás. Então, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que é. Só que eu tô com essa cabeça de boneca e... Eu tô louca pra comprar uma cabeça de boneca de cabelo mais curto e afro, que assim é mais fácil pra mim fazer. Porém, no momento, como eu tô em transição, então, de algumas coisas, então... Por isso que eu não comprei, tá? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Gente, me sigam lá no Instagram, cari__veloso, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Desculpa pela barulheira. Vou tentar tirar, tipo, o máximo. Mas, não tem como evitar o barulho. A gente mora em prédio. Então, é isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.